Na semana passada visitamos o Vila Real em Indaiatuba. O lugar estava repleto de caminhões de bombeiros abandonados. Mas tem um detalhe, tudo ali estava à venda. Durante o percurso fui convidado para conhecer um galpão misterioso e parece que tem coisa boa lá. Vamos ver os carros que tem neste galpão. É agora no quadro largados e abandonados. É pessoal, depois de vocês verem tudo isso aí que eu mostrei, aqui dentro me falaram que tem um segredo e eu vou conversar aqui com o José. Ô José, prazer. Obrigado por estar recebendo a equipe aí. Prazer. O que temos aí dentro, José? Portinho dos brinquedos. Eu já fiquei empolgado pra caramba com o que eu vi tudo aí. Bastante brinquedo. Eu estou com uma pulga atrás da orelha e eu quero ver o que que tem aqui dentro, pessoal. Vamos acompanhar que o José diz que tem muita coisa que eu nunca nem vi na minha vida. Olha a cabeça. Cuidado aqui. Meu Deus do céu, cara. Olha só o que ele tem aqui. Você tem de tudo aqui. De tudo um pouquinho. De tudo um pouco. Nós temos esses jipinhos do exército. Esse já está praticamente pronto. Aqui ele está em restauro. Olha isso aqui. Ô Ingrid, por favor, vem cá. Vem próximo. Porque é o motor diesel, né? Olha só. Olha só esse jipinho. É um Toyota. É o Bandeirante, esse aqui? É o Bandeirante Xingu. E ele está original? Sim. Motor Mercedes, a diesel, né? Olha só isso. Vem cá, ó. É Mercedes mesmo. Está aqui, ó. O símbolozinho da Mercedes. Isso é original, né? Tudo original. É. Tem um que está dando um tapinha. É o irmão dele. Está terminando ainda de restauro. Tem Harley Davidson. Está guardado aqui? Me conta um pouco aqui. Essa Harley Davidson era do exército. Aquelas Harley que fez o enterro do Ayrton Senna. Que fazia o comboio. Isso, é. Que fazia São Silvestre. Sim. Que eram 11 unidades. O exército vendeu 10. E nós ficamos com ela. E aí fizemos um restauro há muitos anos atrás. Olha só. Vou chegar perto dela. Sim. Eu tenho ideia de fazer um outro restauro nela e voltar ela para ser do exército. Devido à história dela, né? Olha que maravilhosa. Então eu vou restaurar trazendo ela para o exército de novo. Essas outras motos, na maioria delas, é da polícia militar, é da marinha. Tem uma Harley Davidson da marinha, uma outra que é a polícia rodoviária. Que acervo fantástico que você tem aqui. Eu estou vendo que tem tudo aqui. Tem barco e vamos andar. Vamos andar. Eu quero conhecer mais. Aqui é um cobra. É, esse é um cobra. Não, não. Está meio pelado. Começaram uma reforma, um restauro e pararam. E eu agora pretendo continuar, né? Vamos abrir aqui. Tem uma puminha. Não, não, não. O que é isso? É uma puminha. É uma puminha? Pode abrir lá, por favor. Eu vou te ajudar. Isso aqui, eu gosto de surpresa comigo. Olha isso aqui, ó. E ela está guardada aqui? É, essa puminha, na verdade, eu ganhei com 17 anos. Foi um dos seus primeiros carros? É, meu primeiro carro. Tem história? Tem. Eu ganhei com 17 anos. Com 20 e poucos, meu pai vendeu, porque senão eu não saía da faculdade. E aí, depois de uns anos, eu localizei ela e recomprei. Conseguiu achar ela? Achei, achei, achei. Aqui era sua mesmo? Não é uma bluma? Não, 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 não. Estava em São Bernardo, com placa e tudo. Eu achei ela. É. E aí, José? O que é isso aqui? Não é uma coisa que se vê facilmente aí? Isso era antigo, porque as bombas hoje vêm do próprio caminhão. Antigamente, os caminhões eram mais simples, então vinha no reboque. Ah! Né? Vinha o caminhão tanque e isso no reboque. Motor Galaxy, né? 292. 292. É, que era na época, né? Era bem antigo. O painelzinho, se você for ver aqui, é um painel de gordinho. Olha só, é um carro montado aqui. É, é, é. Olha, painel de gordinho. Isso aqui me chamou a atenção e eu não sei o que caminhão é esse. Esse caminhão foi um caminhão fabricado pela Puma, na década de 70. Puma. Um caminhão Puma? Puma. A mesma Puma que fabricava... Ah, você pintou até da mesma cor. Eu não sabia que a Puma fazia caminhões. É, ela usava o chassi da F4000 com motor MWM na época e ela fazia só carroceria de fibra. Eu nunca vi, ó. Já fui em várias feras. Quem usou muito esse caminhão foi a Sabesp. Esse aqui... Essa tá original. Essa tá original da Sabesp. As cores da Sabesp e tudo. Essa aqui já tô terminando de restaurar. Eu nunca vi por dentro, eu nunca nem sabia que a Puma fazia caminhões. Eu pintei dessa cor porque eu quero fazer uma plataforma e levar por mim em cima, entendeu? Ah, fica legal. É. Você que tá aí em casa acompanhando, você sabia que a Puma fazia caminhões? Eu nunca nem imaginei. E mecânica muito fácil porque... É um MWM. É um MWM. É um motorzão nacional. É. É todo feito em fibra de vidro, que nem a Puma, né? É verdade. Você vê que os detalhes, você vê que os detalhes aqui, ó, é aquela pecinha do vidro traseiro do Fusca antigo, lembra? Olha só. Entendeu? Olha aí. Tudo do Voyage. É muita coisa da Volkswagen e a Puma usava muita coisa. E fica mais leve com o motor que tem uma boa força. Sim, 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 sim. Ele não enferruja. Né? Muito bom. Eu vou mostrar pra vocês agora um caminhão muito raro, poucos vieram pro Brasil. Era um caminhão da Tchecoslováquia, 1951, e era um caminhão refrigerado a ar. O primeiro caminhão refrigerado a ar. Da década de 50, refrigerado a ar? É, era um caminhão que era vendido pra deserto, pra campo. É pra aguentar mesmo? Pra aguentar mesmo, é. Um caminhão diferenciado. Meu Deus do céu. Eu nunca imaginei. E assim, você importou, você comprou aqui? Não, nós compramos de uma firma da Bahia, que importou esse caminhão em 1951 pra puxatora de madeira. E ele vem com um motor de 12 cilindros. 12 cilindros? É. A ar. Caraca, moleque! Eu nunca vi um caminhão refrigerado a ar. Ele usava sistema de turbina, que hoje se usa na Porsche. 12 cilindros em V. É, que hoje se usa na Porsche. Calma aí. É, turbina pra refrigerar o motor. É verdade. E a gente achando que o Ferdinand do Porsche era... Não, não, não. A história aqui, mais ou menos, é a seguinte. Quando o Hitler invadiu a Tchecoslováquia, a primeira coisa que ele fez foi pôr a mão na Tatra, a fábrica Tatra. Que é a marca do caminhão. Que é a marca do caminhão e sobrenome de um engenheiro que era o dono da empresa. Sim. Esse cara já fazia carros, também refrigerado a ar. E aí o Hitler tomou conta da fábrica, chamou o Ferdinand do Porsche e pediu pra ele adaptar o Tatra e transformar num carro, tipo um jipe refrigerado a ar. E aí nasceu o Fusca. Aí nasceu o Fusca, né? Então, você acha que a engenharia do Fusca foi imaginada por ele, mas... Chupado. Foi? Sim, foi lastreado nos veículos da Tatra. Você tá brincando. Não, eu fiquei abismado com o tamanho desse motor. Se você pegar o Tatra automóvel, é um Fusca quatro portas. Pode buscar no Google, por exemplo. Legal, hein, pessoal? Então, você que... Eu não conhecia. Isso pra mim é novo. Eu não conhecia. Então, é muito bacana você pesquisar e até saber o que realmente aconteceu. É. Posso levantar mais um pouquinho? Claro. Vou abrir aqui. Não, deixa que eu levanto. Ah, é pesado, hein? Aqui, se você reparar, ele tem duas bombas injetoras que trabalham em linha aqui em cima, alimentando seis pistões cada bomba. Ah, claro. Ele tem... Aquilo tudo é... Diferenciais independentes. Você aciona quantos diferenciais você quer, porque ele é um seis por seis, né? Então, você aciona um diferencial, dois, três, dependendo de onde você tá. Ele é seis por seis. Seis por seis, três diferenciais. E aí... Que é pra subir parede, quase. É um trator. É um trator, é um trator. Você vê pelo cardan aqui, olha a grossura do cardan, é um trator, na verdade. Posso subir pra ver o cardan? Claro, claro, fica à vontade, veja por cima aí. Olha. Aí você vai ver o cardan, o sistema de fecho independente também, né? Tem filmes dele no Google, que ele subindo, descendo pedras, valeta, e você vê totalmente independente. Parece uma lagarta andando. É uma coisa impressionante. Já em 1951. Não, na verdade, esse caminhão é muito mais do que... Bem mais antigo do que isso. É, que esse é 51, né? Puxa vida. Meu Deus do céu. E aqui já é uma outra parte do galpão. É um outro galpão aqui? Sim, é um outro galpão aqui, esse outro lado. Oi, hein, dá um 360 aí. Mostra o que tem pra acontecer aqui, ó. Tem de tudo. Tem caminhão do exército, caminhão do bombeiro, tem MUC. E vamos começar com esse monstro aqui. Na próxima semana, vamos ver a continuação dessa matéria incrível no quadro Largados e Abandonados. Olha quanta coisa legal ainda tem nesse galpão. 事, too. E aí E aí E aí